Início de semana com formação de nuvens carregadas na faixa norte do país, ainda sob a influência da zona de convergência intertropical. Mas o destaque é a formação de nuvens carregadas já na fronteira oeste gaúcha, por conta de um ciclone extratropical que dará origem a uma nova frente fria. No decorrer dos próximos dias, volta a chover em grande parte do centro ou sul do Brasil, destaque para os maiores acumulados no oeste do Paraná. Volumes que devem variar entre 35 e 70 milímetros, mas essa chuva não vai durar muito tempo, ou seja, nenhuma grande preocupação para as áreas agrícolas. Durante o segundo período, a expectativa é de mais chuva ainda no estado do Paraná, aí sim, entre os dias 1 e 6 de maio. A expectativa de altos acumulados nas áreas em amarelo do mapa, ou seja, boa parte do estado do Paraná, dessa vez contando com risco para a paralisação das atividades de campo. Muita chuva também concentrada em áreas do norte e do nordeste, volta a chover de forma significativa em áreas nordestinas, mas uma chuva ainda mal distribuída. Para o terceiro período, a chuva não vai durar, principalmente entre o Piauí e a Bahia, entre os dias 7 e 12 de maio. Volta o tempo seco não só em boa parte do nordeste, como também em grande parte do centro-oeste do Brasil.